Pessoal, eu estou vindo aqui com uma notícia meio ruim, mas dá pra aguentar. Como vocês estão vendo aí, que não é uma thumbnail, eu só usei isso daí pro pessoal sentir vontade de assistir. Mas Microsoft comprou a Mojang. A Mojang, se você não sabe, eu acho que você sabe, né? Se você é fã de Minecraft, você com certeza sabe. A Microsoft, a Microsoft, a Microsoft, ela comprou a Mojang por 20,5 bilhões, acho que é trilhões, de dólares. Não, de euros. Por isso, fiquem calmos, pois ela não vai tirar o Minecraft. Mas, mas, preste atenção, mas, ela vai fazer algumas mudanças no Minecraft. O Note, que é o criador do Minecraft, ele não quer trabalhar pra Microsoft. Então, Minecraft sem Note. E aí, a Microsoft fica só nessa. Então, cuidado, hein, Microsoft. Cuidado pra não fazer mercadoria. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. Foi um vídeo rápido e informativo. Muito obrigado, se inscrevam. Vai se ela faz um Minecraft 2. Vou ficar pensando nisso.